Passamos por Paulo Henrique, é uma lágrima, eu vi rolar. Passamos aqui por Newton César, baita cantores que a mídia não fala. Então, isso que é o importante, esse tributo de passar por esses grandes nomes da música popular brasileira. E eu fico honrado, porque sempre participam comigo, há duas semanas participaram comigo aqui no mesmo programa, a Jane Herondi, a Jane, para quem não se lembra dela na época dos Três Morais, uma cantora em nível internacional. O Herondi, aquele negócio de cantar baixinho, pensa que ele canta pouco, o Herondi canta uma imensidão. Manda ele soltar a voz para ver. É que pensa que ele fica... Não se vá... Mas e quando ele solta? Não se vá... Então, participou também o Luiz Airão, Outro dia, outro cantor que também participou conosco um dia desse, e parece que tem a voz desse tamaninho, que parece porque Voz Roquinha, Michael Sullivan, vai ver os tons que ele alcança. Uma barbaridade. Então, são grandes artistas que a gente precisa reverenciar e estar sempre lembrando, enaltecendo, porque são gigantes da nossa música popular brasileira. E agora, o problema, eu estou com um convidado agora, que o grande problema é o seguinte, não é falar com ele, é que eu perco muito tempo falando o currículo dele. Porque, se for ficar falando o que ele faz, ele é simplesmente, na minha concepção, é o de muitos comunicadores, o artista mais completo. Eu nunca vi ele dançando, mas será que ele é pé de valsa também? Mas o homem é ator, cantor, produtor, diretor, redator, apresentador. Ele é zoiudo, ele pega tudo. E faz tudo bem. E tudo que ele faz, esse camarada, ele é simplesmente um poço de emoções. E quando ele esteve comigo aqui, pessoalmente no estúdio, ele é muito generoso, que a gente usa muito essa palavra hoje, mas esse sim é uma figura generosa, porque não tem como você pautar uma entrevista com ele, porque você vai do riso ao choro, em fração de segundos. E é um dos artistas mais queridos do Brasil, sem sombra de dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção comigo, pelo seu carinho, Moacir Franco. Um prazer tê-lo conosco, viu, querido? Boa tarde. É tarde já, né? Já é. Nunca é tarde. Ah, nunca é tarde. Nunca é tarde, Moacir. Moacir. E você começou a desfilar esse elenco, eu falei, o que eu estou fazendo aí? Pelo amor de Deus. Michael Sullivan, para mim, é o grande autor do Brasil. O Michael Sullivan, ele consegue fazer qualquer gênero, com muita competência, e tudo que ele se propõe a compor, ele emociona, ele vibra, ele faz dança, ele faz tudo. grande, 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 maravilhoso. Até o Paulo Henrique, você falou um grande sucesso dele, ele é muito legal. Paulo Henrique, não é? Paulo Henrique. Então, o Malaga, vira lá. Então, eu tenho muita saudade desse pessoal, por causa que o rádio abandonou completamente as outras opções, né? É como se a gente foi fechando a restaurante e no fim ficou só na linguiça, na salsicha, né? Eu acho isso. Tudo tem lugar, né? Tudo tem lugar. É isso que eu queria pleitear, ainda, não só para mim, mas para o meu pessoal, porque a minha família e essa velharada que me acompanha, acha que é mentira, sabe? A gente começa a duvidar de si mesmo. Será que eu gravei isso mesmo? Será que foi sucesso? Será que a prateleira aí está certa? Entendeu? Porque a gente passa mesmo sem ser notado. Muito obrigado quando você me nota como trabalhador, que é a grande virtude que eu acho que tem. Ô, Marcio, você agora virou uma verdadeira febre nas lives. Eu fico acompanhando. Que sucesso, né? Que sucesso. As pessoas ficam esperando já você entrar no ar. Que descoberta boa essa, né, Marcio? É. Eu... Ontem eu gravei o... Que vai ao ar amanhã, o programa do Faustão, sem o Faustão. Entendeu? E... Então, eu fiz questão de enfatizar a minha live. Eu queria muito que ela fosse sucesso. Porque... Passei a vida inteira com muita preguiça de escrever um livro, contar a história. Mas ali na live, acho que está tudo, sabe? Toda vez que eu toco uma música, ela me leva a alguma coisa e eu conto aquela história e tal. Às vezes invento um pouquinho, mas... Mas eu tenho... Ontem eu fiz questão de pedir lá pro teatro, que está apresentando muito bem o programa, e anunciamos lá a minha live. Então, até agora não me rende um centavo, eu trabalho de graça e é direto. E é diário, né? Mas está valendo a pena por isso, para resgatar eu mesmo. E você acabou descobrindo... Você acha, você que é um homem que produziu TV por tanto tempo, também como diretor, você acha que os veículos... Eu vou voltar lá, quando falaram que o cinema... Como é que a TV ia acabar com o cinema? Depois que a TV ia acabar com o rádio? E assim... E os veículos acabam... Um acaba linkando com o outro e acabam convivendo em harmonia. Você acha que definitivamente há espaço para a TV tradicional, agora com o YouTube, com tantas opções que se tem nas mídias virtuais? O que vai acontecer com a TV tradicional, na sua opinião, assim? Vai virar... Vai voltar exatamente como era antigamente. Vai virar como era antigamente. Cinema de arte e rádio. Porque hoje, todo mundo na sua casa tem uma televisão. Às vezes, numa casa, tem quatro, cinco pessoas que são televisões. Que são produtores, que são... Só que fazem tudo igual. Então, virou uma coisa, assim, um supermercado. Eu não consigo definir isso. É que... Vai perdendo a importância e o valor. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma imagem a cores. Foi em 1963. 64. Aliás, ninguém sabe disso. Primeira vez emissão de televisão a cores, que teve no Brasil. Foi no meu programa, na TV Excélsio. Foi a... Aquela... Como é que ela chama? Aquela... É um pessoal em inglês. Esqueci. Agora já vou dizer. É uma câmera, assim, que tinha um metro e vinte de comprimento. E trouxe só um monitor. E depois disso, eu só fui ver televisão colorida em 1970, na ocasião da Copa do Mundo, do México. Mas a gente tinha que ir lá no Terraça Itália para assistir lá na Federação uma televisão que tinha. E era inacreditável. Aí eu passava horas na minha casa aprendendo as cores. Por exemplo, eu nunca tinha notado que o verde era tão bonito. A grama, a mangueira, sabe assim, a laranjeira, né? Aí é o céu. O céu é uma coisa que vai mudando e não para de ser bonito em momento nenhum, né? mesmo na escuridão, ele é lindo. Então, é assim. O pessoal agora minimizou isso. Cores não têm mais importância. Eu sabia que ia acontecer isso. Então, é... É muita gente produzindo tudo igual, 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 igual. E há uma falta de censura. Uma censura, assim, artística, uma avaliação. Entendeu? E tudo é igual. Então, vai sobrar o que era no princípio rádio, né? Que é... Com qualquer cor, você vai acabar querendo saber o que a pessoa está falando. Você não vai mais prestar atenção que roupa que ela está, o sapato, o ambiente, o cenário, a luz, tudo é o que está falando. É o som. Eu acho que vai acontecer isso. Já está acontecendo, né? Por isso, segura a sua vaga nessa rádio aí, porque vai ficar isso. Moacir, você não sabe. Uma vez eu pergunto, eu falei, Moacir, o pessoal faz em todas as emissoras do Brasil, sempre faz aqueles programas do Roberto Carlos, né? Aqui em São José, tinha o Na Corte do Rei, e Memórias do Rei, e tudo mais. E eu falei para você, eu falei, Moacir, mas você tem tantos sucessos, eu vou colocá-la na rádio, um programa só tocando música sua, né? Aí, eu perguntei para você, eu posso usar Moacir Franco? Você falou, não põe não, porque o Guto pode querer usar isso aí para alguma outra coisa e tal, então não põe não. Aí eu coloquei, eu achei que o nome é bem, tem tudo a ver, chama-se Moacir Franco, eu nunca mais vou te esquecer. Então, e todo sábado, à noite, às nove da noite, tem o Moacir Franco, e como o seu público merece, dentro do qual eu me incluo, a gente reprisa no domingo, às seis horas da tarde. Ah, eu não sabia, não. Mas então, eu vou fazer o seguinte, você me manda aí, ah, bom, o Murilo acha aqui para mim, eu vou pegar um trecho desse seu programa aí, que você faz, e vou botar na minha live, fazer uma, fazer um link aí. Eu vou abusar de você, pedir para você mandar uma mensagem de abertura, para eu colocar sempre, a mesma abertura, com você recepcionando o seu ouvinte, para pôr na abertura do seu programa aqui. É um presente, porque é uma série, é tanta coisa boa, e eu estava vendo aqui, tem uma canção que você, um dia a dia você colocou na tua live, que quase ninguém toca, eu me lembro, quando toca, eu me lembro do final da TV Tupi, que foi o último carnaval da TV Tupi, por isso que eu me lembro que foi em 79, e a vinheta de carnaval da Tupi vinha com a sua canção. Vê, colombinas azuis, azuis vai haver, a minha vida, a nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor. Pois é, são os fenômenos. Aquilo é lindo. Essa música, para cá, para o sul, ninguém sabe dela. Aí, lá em Recife, especialmente em Pernambuco, ela é uma coisa, é tão emblemática como qualquer daqueles prevos, Danás Ferreira. Eu fui fazer a abertura de um carnaval lá no Clube Náutico, fui eu e aquela Roberta Sá, aquela cantora lá do Rio de Janeiro. E aí, o maestro Spock fez os arranjos, e aí, a hora que deu a abertura, que nós entramos, entrou assim um pupurri de coisas tradicionais, coisas que ela gravou e tal, e algumas minhas, tipo, muita gente não sabe que me dão dinheiro aí, foi eu que lancei, né? Então, quando chegou na frente do palco, que entrou a introdução do turbilhão, aquele clube, porque estavam milhares de pessoas de pé, né? Então, aquilo parece que subiu, assim, uau! Ela agarrou a minha mão, assim, falou, o que é isso? Aí, eu falei, isso é uma música minha, que é sucesso. Eu não acredito. E aquele, eu não conseguia cantar, porque o público cantava muito mais do que eu, entendeu? E ela ficou espantada, a menina. Primeiro, que provavelmente ela nem sabia de mim direito, mas aquele sucesso ali é arrepiante. Realmente, se eu for a Recife, o outro repertório, nada, se eu cantar turbilhão, está tudo resolvido. Então, e é uma canção que eu acho que, eu não sei se por má vontade, por que que não continua sendo tocado nos outros carnavais da mídia? Porque tem tanta coisa ruim que eles gravam para o carnaval, e aquilo ali é uma letra belíssima, uma canção belíssima. Eu não sei, o que que é? Vai entender a cabeça desse pessoal, né? Da mídia, não é, você? Não, mas, mas não é só com, mas não é só turbilhão, não, eu acho que todas, todas as grandes músicas do passado, as músicas eram muito bem boladas, criadas mesmo, né? O Carnaval Carioca, que lá era a capital do Brasil, o Rio era o Brasil, né? e o Carnaval lá era uma coisa muito prestigiada, tinha um concurso da melhor música, que o final era lá no Teatro João Caetano, acabava o Carnaval, na quarta-feira de cinza, tinha a grande final, quarta-feira não, foi na semana que acabava o Carnaval, e eu lembro que quando foi me dar um dinheiro aí, eu ganhei, mas no segundo, chegou uma música chamada Maria Tá, porque era uma marchinha que surpreendeu, eu estava tomando conta da coisa, e de repente veio surgindo essa, Maria Tá, tá, sim senhor, e, então, há um desprezo geral, eu lamento muito, porque a meninada sabe tudo sobre o princípio do rock, sobre o princípio do reggae, conhece todo o repertório, aquele do início, né? E não sabe nada desse pessoal, mais tarde surgiu a Bossa Nova, que ficou muito mais importante que o Carnaval, acho muito injusto, porque o Carnaval era uma expressão mais popular, né, mais abrangente, assim, eu acho que a Bossa Nova era uma sobremesa, e a música mesmo é uma comida, né, arroz, feijão, acarrão, mas para ficar só no, para ficar só no Carnaval, cada um tinha que fazer um pouquinho, né, tocar, eu toco aqui, de vez em quando na live, mas a gente não é nada, né, nesse concerto enorme aí, mas vai, de repente muda, vira moda. Ô, Marcela, eu estava falando dessa canção aqui hoje, olha só, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, essa canção, aumenta para mim, O som está chegando, e não, eu vou olhar o dia, eu vou dar uma foto, eu vou olhar, passei a mamãe, nossa, buscando imaginar nós dois, prevendo o que virá depois, tentando descobrir, descobrir mais adiante o que será, esse amor, e agora, festa e paz, É, essa música é perfeita, ela é uma maravilhosa canção, é um pessoal, essa, a autora, era ela e um primo, um irmão, acho, ela está no Rio de vez em quando, ela fala comigo, essa é uma música, que tinha que ter tido muito, uma realce, né, mas aí não é culpa do, assim, do rádio, não, é porque nessa época, eu tive tanto sucesso, eu tinha bem aí, umas dez músicas, circulando na parada, que, essa aí passou, não está percebido, é um arranjo do Ivan Paulo, maestro Ivan Paulo, eu lembro demais, num momento, na Avenida São Romano, uma casa que eu tinha lá no Rio, e, esse pessoal, esse compositor, foi na minha casa lá, eu acho que eles são, dois de fora, e me levaram a essa música, meu olhar passeia no amanhã, e é belíssimo, né, e é o seguinte, o som, o retorno para mim, ele vem picado, sim, até o ponto que eu não reconhecia a música, entendeu, mas é por causa do áudio, não é por causa de mim, não, mas depois você acabou reconhecendo, né, agora tem uma outra, um dia desse, eu estava batendo um papo aqui, com uma pessoa que gosta muito de você, que é o Alberto, Alberto Luiz, e a gente conhece muito, sabe, que o grande sucesso do Alberto Luiz, como você, tem outros, mas o grande sucesso é o balada número 7, né, que todo mundo, cadê você, cadê você, agora, agora tem uma, uma outra canção, que, que ele, que ele, passou e você gravou, que é uma canção muito triste também, e que eu, eu estava recordando um dia desse, que é essa aqui, ó, olha só, vai chegar aí para você, olha aí, viu só, já que ela chega para você aí, uma canção realmente muito bonita, que eu, eu acho que é do, que é do André Luiz, olha, olha só, do Alberto Luiz, aumenta para mim, Tá chovendo tanto, tanto, no teu peito, que dormiu, tá chovendo tanto, tanto, no teu peito, que dormiu, o meu orgulho, a minha fé, migalhas de uma geração, que o pássaro do nada, vem comer, que o pássaro do nada, vem comer, em minha mão, assim, você é bonito demais, você, eu não sei se o Alberto te contou a história dessa música, não, é, essa música ele fez em homenagem ao pai dele, assim contou, você, você falou, eu não lembrei agora, só que ele não conheceu o pai, olha que coisa, e aí ele imaginou o pai, e compôs essa canção em homenagem ao final da vida do pai, que ele não conheceu, é muito bonito, que isso serve, uma homenagem muito linda para qualquer filho prestar ao pai, em qualquer circunstância, pai é tudo, eu sei, mas acontece o seguinte, o que eu estou querendo chamar a atenção, é que aqui hoje a gente chama do famoso Lado B, que é aquela música, antigamente o carro-chefe, e tinha aquelas canções que eram colocadas para preencher o disco, agora, só que essa, por exemplo, é a última música do Lado B, ou seja, seria o, como diz o mineiro, o Rebutaio, e olha que capricho, como é que você terminava, no ápice, com cada coisa linda, quer dizer, o mesmo tratamento que era dado para uma faça, era dado para todas, arranjos maravilhosos, interpretação, porque é o que eu estava dizendo, não adianta cantar, você, eu vi a sua gravação, olha, quer ver um amigo em comum que nós temos, eu vi você, no programa dele um dia desse, o Silvio Brito, né, o Silvio me perdoa, ele gravou depois, mas ele nem, ele ia concordar comigo, ele não supera você no Balada para um louco nunca, até porque você leva vantagem sobre ele, que você é ator, então você interpreta mais com ele, porque o Balada para um louco, até por ser reclamado, você tem que interpretar, não só cantando, você tem que ser ator ali, então, a sua gravação do Balada para um louco, é uma gravação, em português, definitiva, entendeu, e que não, aliás, eu diria mais, supera o original, ouve a gravação do original, para você ver, então, é realmente, você chega a ser um absurdo, deixa eu te falar uma coisa, essa, essa, essa música, Balada para um louco, é uma história muito louca, porque eu fui na, com um show chamado Esquindo, e aí a gente, no elenco, tinha Aguinaldo Raiol, Odete Lara, Silvinha Teles, era isso, assim, e tinha, o trilho de Aquitã, o trilho de Aquitã, era do show, e nós fomos para Buenos Aires, e para, Montevidéu, e aí, lá em Monte, eu estava, vindo do sucesso, do Me Dar Um Dinheiro a Isso, foi no princípio de 61, esse show, e aí, o Gilvan, me levou, o Gilvan, e o Edinho, sei lá, me levaram numa boate, lá em Montevidéu, para escutar tango, mas aí, quando os caras, eu ninguém me conhecia, porque o mendigo era de barba, aquelas coisas, e quando eles descobriram, que eu era o Me Dar Um Dinheiro a Isso, o grupo dos tangueiros, começou a tocar em tango, Me Dar Um Dinheiro a Isso, e aí, mas ficou uma festa, ficou uma coisa louca, porque a música estava muito sucesso, então, a boate inteira, não é, mas com sucesso, foi até romper o dia, então, estava ali, um bandoneon, um piano, um contrabaixo, eu acho que tinha um violino também na jogada, muito bem, o tempo passou, acabou todo mundo, o treino que tem acabou, e eu acabei a minha parte, tudo, um belo dia, eu estou na minha casa, e aparece o Jair Rodrigues, o Jair veio e falou assim, olha você, eu estava lá em Buenos Aires, fui cantar num festival, e o cara que ganhou lá o festival, o compositor, falou para eu trazer para você essa música, aí eu fui escutar a música, era balada para o louco, entendeu? E o cara, o Piazzolla, era o cara que estava naquela boate, tocando, não sei se era só o piano, o bandoneon, naquela célebre noite, eu sei porque ele citou o trilha que tanto, olha, eu conheci o Márcio Franco, numa boate, e aí pronto, eu fiquei, um cara que estou na vida do Piazzolla, sem conhecê-lo, porque ele veio aqui no Brasil, e eu nunca fui, eu fiquei muito sem graça, eu sou muito sem graça com essas coisas, eu nunca fui ao encontro dele, mas tem essa história muito bonita, e olha quem está no meio, na ligação, Jair Rodrigues. O cachorrão. Grande cachorrão. Marci, eu sei que você não gosta que toca no assunto, mas só para, antes de encerrar, só para saber como é que você está, porque hoje eu cheguei aqui para começar o programa, falei, olha, eu abri aqui o noticiário, e eu abro o noticiário, me faz mal, sabe, eu começo o programa mal humorado, com as notícias, porque é um bombardeio de má notícia, eu faço jornalismo aqui pela manhã, sempre ansioso, por dar boas notícias, e são tão poucas, você tem que ficar peneirando, para ser uma boa notícia, para dar. Você, que falou, adeus, me livre, guarda e tal, se benzeu, que não queria voltar para a política, nunca mais, você que já esteve lá, como é que está a nossa situação, está ruim, ou você? Não, nunca teve assim, é um mar de hipocrisia, de mentira, eu não consigo, eu faço, às vezes eu faço um esforço, para entender, para poder discutir com meus filhos, eu tenho um filho de 18 anos, 19, então eu preciso discutir com eles, mas eu tenho mudado o assunto, sempre para outra esfera, para a parte espiritual, para essas coisas assim, porque essa parte terrena está muito feia, mas é no mundo inteiro, a gente está sob uma ameaça, uma coisa estranha, por causa dessa força da comunicação, e a gente não sabe o que podem fazer com a gente, eu não estou escolhendo lado não, eu estou falando que há um monstro assim, chamado o domínio das comunicações, que acaba, sei lá, eu acho que estou vítima, eu estou vítima dessas fofocanhas, fofocanhada aí, sabe, eu não sei mais, pelo sim, pelo não, eu faço tudo, questão de covid, aí eu tomo tudo, remédio, tudo que tem aí, eu tomo tudo, e até agora eu não tive, entendeu, eu estou indo muito bem aqui, mas, você vê que eu mudei para a coisa, para a vacina, porque a coisa está tão embolada, que você não sabe mais o que é o que, por exemplo, o meu sonho era arrumar um dinheiro, e passar os últimos anos da minha vida, viajando pelo mundo, para os lugares que eu conheci, para que lugar eu vou agora? Verdade, é verdade. Eu vou fazer o que em Paris? Eu vou fazer o que na Itália? O meu sonho era arrumar uma mulher, uma companhia, e passear no mundo, em todos os lugares onde eu passei, sem conhecer o que eu passei trabalhando, mas o que eu vou fazer em Veneza, de máscara na cabeça, está entendendo? O que eu vou fazer lá? É melhor botar a venda nos olhos, porque aí você não vê a cagada. Mas, então é assim, o pavor que eu tenho é com essa demolição da história, uma demolição da ilusão, a demolição do futuro. Você não... é uma coisa muito triste, é muito complicado isso aí, eu não estou... Eu não conheço ninguém, viu? Esses políticos, eu não conheço ninguém, não. Não está perdendo nada, viu? Aliás, eu conheço, conheço o Renan Calheiros, que é do meu tempo, mas eu preciso falar dele, que as histórias contam, é só pegar lá, não preciso contar a história. Mas eu quero dizer, é que isso me apavora, mas não é como como artista, nem como... é como um ser vivente que esperava outra coisa do futuro. Eu tenho paixão pelo meu planeta, eu sou um criador de abelha, eu sou um plantador de árvore, eu sou um criador de peixe. Então, o mundo que se aproxima é uma coisa muito estranha. Eu não consigo decifrar. E nos tira as perspectivas de melhora. Você fica sem perspectiva? Olha, isso é a pior coisa. Vai ter melhora, sabe por quê? Porque sempre foi assim a história do mundo. Chega uma hora que... Porque quando todo mundo perde o senso, há um conflito, vai chegar uma hora que chega a taça, ninguém se... A Torre de Babel. E vai explodir tudo, aí começa de novo, entendeu? Mas eu só estou querendo te manifestar. Eu não queria tocar nesse assunto, mas a minha decepção é tudo isso aqui. O que é que eu vou fazer com a minha vida nesse fim de vida e o que é que eu deixo para os finais de vida dos meus filhos? Entendeu? Netos. Entendeu? O que é que eu falo para eles? Ah, segue em frente, é bacana, a vida é linda. Mas ele está sabendo muito mais do que eu, ele entende muito mais do que eu, as comunicações, né? Márcia, olha, sempre aprendendo com você, viu? Sempre aprendendo. Depois eu vou estar mandando aí o link do programa na íntegra para você. Muito obrigado por dedicar esse tempo a gente aí, viu? Tempos tão difíceis, é bom, a gente sempre, você com a sua sabedoria, sempre contribuindo sim, para que a gente possa refletir. E muito obrigado, viu? Por nos brindar com a sua presença nessa tarde de sábado. É o que resta para as pessoas, né? Poder realmente buscar um pouco de entretenimento e rever você é sempre muito bom. Você sempre tem muito para nos ensinar, viu? Eu não preciso dizer o quanto eu sou seu admirador, o quanto eu sou seu fã. Então, eu evito te perturbar, mas você é sempre muito acolhedor, eu te pedi para participar conosco hoje, você não titubeou e está aqui nos presenteando. Deus te ilumine sempre. Ferreira, você tem sido, você tem sido, Alonco, desde que eu te conheço, tem sido uma pessoa tão leal, tão fiel, tão bacana, tão honesta. Eu quero muito é passar essas coisas que você tem produzido e falar na minha live, entendeu? Vamos fazer isso aí. Eu quero, inclusive, os contatos que você fez, você tem gravações preciosas, eu lembro que você me mostrou aí naquela ocasião, as entrevistas que você fazia com o pessoal das novelas, do Rio, as músicas que você resgatava lá no estado, isso tudo para mim é maravilhoso, é uma matéria muito boa. Eu quero só te agradecer por você estar ainda na minha vida e participante. vou mandar todo esse material para você, conte sempre com a minha amizade aí. Um grande abraço, meu amigo. Oito e meia. Oito e meia. Até mais. Tchau, tchau. Está aí, Marcio Franco. Gente, é realmente uma inteligência, não é? Você vê? Ele é um poeta, até para poder falar de política ele consegue falar com poesia. Vocês desculpem, eu fiquei colocando vocês de espectadores, mas é que quando ele falou que ia falar com a gente, não tinha como não abrir esse espaço. isso, né? É bem que colocando isso, espectadores. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já para ver quem é que ganhou de quem aqui, quem tem mais música pela frente. Vamos ver. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento, e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Música, 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 Música,